Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês a instalação do Debian que eu fiz lá naquele notebook. Outro dia eu fiz um vídeo mostrando o Debian com Gnome, Debian City com Gnome rodando no meu notebook VivoBook da Asus com 2GB de RAM. E o pessoal me perguntou o que eu fiz para o Debian rodar leve daquele jeito e eu fiz uma instalação personalizada. Eu já fiz, já devo ter feito algum vídeo desse com o Debian Strat, mas eu vou fazer hoje com o Debian City para mostrar para vocês como foi feito aquilo. Eu estou aqui no instalador, vou fazer a instalação. Nas partes que não importar muito, eu vou acelerar o vídeo. Eu acho que a letra vai ficar meio pequena, mas depois quando o sistema estiver instalado, eu mostro para vocês ele funcionando. Aí dá para alterar a resolução da tela e tudo mais. Então eu vou começar o instalador gráfico mesmo aqui. É até bom porque vocês veem como eu faço a minha instalação do Debian, porque eu faço algumas opções diferentes aqui. Então vamos lá, aqui eu vou colocar o idioma. Português Brasil, estou no Brasil mesmo. Meu teclado é português brasileiro. Nessa parte que ele detecta o hardware, ele vai detectar o hardware de rede de vocês. E tem gente que não tem rede cabeada. Aqui eu estou usando uma máquina virtual para mostrar como eu fiz a instalação lá no notebook, porque é melhor que eu possa mostrar os reboots e tudo mais aqui. Tem gente que só tem wireless e pode dar problema de precisar de firmware non-free. Para esses casos eu recomendo uma coisa que a gente chama de ancoragem USB do celular. Caso vocês tenham celular com internet, eu tenho um Android aqui. Eu ligo o meu celular pelo USB no computador e faço ele ser um roteador Wi-Fi. Então ele entra no computador como se ele fosse uma rede cabeada, só que ele usando o Wi-Fi aqui de casa. Uma outra hora eu explico para vocês como que é isso. Isso, mas provavelmente vai ser em blog post e não colocar o nome da máquina de seed e não como vídeo, porque acho que não vale tanto fazer vídeo sobre isso. Mas enfim, tem umas formas de vocês fazerem esse negócio da rede funcionar mais facilmente. Nome da máquina seed, nome de domínio nenhum. Senha do root, eu não uso senha do root. Se você quiser usar, você coloca ali. Nome completo, Leandro Ramos. Nome do usuário, Leandro. Minha senha é da NASA. Eu estou em São Paulo. Agora ele está detectando discos e provavelmente eu vou fazer o particionamento do disco aqui. Eu poderia colocar assistido usar o disco inteiro, mas vou colocar manual. Então, eu vou escolher o disco virtual 1 aqui, que no meu caso seria SDA. Aqui é o VDA, eu estou usando o VIT Manager. Criar tabela de partições vazia nesse dispositivo? Sim, porque o disco é novo, vai ser formatado agora. Então, eu vou lá no espaço livre, crio uma nova partição. Aqui eu estou usando o F, então eu vou colocar 100 MB só. Espera aí, aí, 100 MB para a minha barra boot barra EFI. Só que muita gente tem dúvida no tamanho, tá? O particionador automático coloca, se eu não me engano, 512 MB. Aí, alguns acham muito. Eu costumo colocar uns 400, 500 MB, mas se for o único sistema, o meu Debian costuma usar 14 MB dessa partição, então 100 MB está suficiente. Colocar ela no início. Usar como? Eu aperto Enter aqui e vou no partição de sistema EFI, que no caso aqui eu estou usando uma máquina EFI. Inicializável fica ligado. Finalizar configuração da partição. Então, eu vou aqui no espaço livre de 42,9 GB. Vou criar uma nova partição. Eu não vou separar a Home aqui nessa instalação, porque o HD é pequeno de 42 GB só e eu estou em uma máquina virtual. Não é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, eu vou criar uma partição inteira aqui, do resto do espaço que tem. Vou usar como ponto de montagem barra. Aqui ele já escolheu o X-T4 para mim. Deixar tudo padrão aqui e finalizar a configuração da partição. E vocês devem ter reparado que eu não fiz swap aqui, porque eu gosto de fazer swap em arquivo depois. Eu me acostumei, eu não uso mais partição de swap. Não sei se é melhor ou se é pior, mas é um costume que eu peguei. Finalizar particionamento e escrever as mudanças do disco. Ele vai reclamar que eu não fiz uma partição de swap, vai me avisar, aliás. Se eu desejo voltar ao menu de particionamento, eu vou dizer que não. Escrever a mudança do disco, sim. Ele terminou a instalação do sistema básico. Agora nós vamos... Ele disse que não encontrou um disco aqui. Pesquisar por meios de instalação adicionais? Não. Aqui eu vou configurar o espelho, o mirror, né? Brasil, deb.debian.org. Participar do concurso de utilização de pacotes? Eu sempre coloco sim nisso aqui. Para eles saberem que pacotes a gente usa mais. Legal. Essa tela aqui, eu vou desmarcar o ambiente de trabalho Debian, Debian Desktop Environment. Vou desmarcar o Gnome. Vou deixar tudo desmarcado, desmarcar Print Service. Eu não vou usar SSH nessa máquina também. Vou deixar marcado só utilitário de sistema padrão. E eu vou ter o sistema base instalado. E eu vou pausar a gravação e volto em seguida. A instalação está completa. Então, é hora de fazer o reboot na máquina. Login Leandro. Aquela senha da NASA. Legal. Aqui, dá uns enters a mais aqui para não ficar muito no topo da tela, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Sudo. Editor. Aqui ele pega o editor padrão, tá? etc. barra apt. barra sources.list. Porque a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse meu Debian Testing em seed. Então, aqui... Ah, estou apertando o dedo achando que ele vai apagar a linha. Vou fazer diferente, pessoal. Eu não sei usar o nano. Me desculpem. Então, vamos lá. sudo vi barra etc apt barra sources.list. Na verdade, eu sei usar o nano, mas eu sei... Eu gosto mais de... Eu estou mais acostumado com o vi, tá? Então, eu vou apagar. Deixar só essa primeira linha do Debian aqui, ó. Vou apagar o resto. Só que onde está bullseye, eu vou colocar seed. aqui, ó. Vou escrever seed. Vou deixar main. Vou salvar o arquivo, sair daqui. Beleza. Aí eu vou dar um sudo apt update. Ele baixou coisas aqui para atualizar. Então, eu vou fazer sudo apt full upgrade. E vou pausar porque ele vai demorar um pouquinho para transformar o meu Debian Testing em Debian seed. Legal. O nosso Debian agora é seed. Eu vou reiniciar aqui. Sudo reboot. Essas coisas que eu estou fazendo aqui, pessoal, não precisa ser no Debian seed não, tá? No Debian Buster ele fica rapidinho também. Tem algumas diferenças, claro, né? Do Gnome 3.34, que está quase indo para o Gnome 3.36 lá no seed. Para o 3.30 no Buster, mas na responsividade do sistema não tem muita diferença não, viu? Então, vamos lá. Iniciei aqui. Agora é hora da gente instalar o nosso Shorg, né? Então, eu já vou colocar aqui sudo apt install. Aí eu vou colocar uma barra invertida assim, ó, para a gente escrever um pacote por linha. Para você ter o Shorg no Debian, segundo a wiki lá, eu já coloquei o sudo lá, né? Você instala o Shorg, ele já traz tudo o que você precisa. Assim fica mais fácil. Não precisa separar tanto o Shorg, porque isso não vai pesar muito na sua máquina. Mas se você quiser separar as coisas, então você coloca Xserver Shorg Core, que é o núcleo dele, né? Aí você vai Xserver, ele não está completando o nome dos pacotes, vou digitar mesmo. Shorg Input. Se você for separar input por input, você vai ter um trabalhão e eu nunca fiz isso. Se você quiser, você pesquisa aí, vai dar um apt search por Xserver Shorg. Aliás, eu vou fazer isso, depois eu faço essa parte, para não ficar incompleto aqui, ó. apt search Xserver Shorg Input Para você ver o tanto de coisas de input que tem. Então, tem input joystick, tem input evdev, input mouse, input um monte de coisa. Aí, o que eu faço aqui, ó? Então, vamos lá. sudo apt install Vou colocar a barra invertida para vocês verem linha por linha, né? Vou colocar Xserver Shorg Core Aí, depois, barra invertida de novo. É para separar a linha sem executar o comando. Xserver Opa! Eita, digitar aqui. Eu sou um péssimo digitador. Xserver Shorg Input All Eu coloco todos. Aí, Xserver Shorg Aí, você vai colocar vídeo. No caso de vocês, pode ser Intel, pode ser AMD GPU, se eu não me engano. Pode ser o Nouveau, que é o da NVIDIA, né? Aquele livre. Que, normalmente, o pessoal coloca esse aqui. Eu uso o Nouveau na outra máquina. Nessa mesma máquina aqui, só que no sistema host, né? Que é um outro Debian que está aqui. E aí, tem algumas pessoas vão lá e instalam o proprietário da NVIDIA depois. Mas, no meu caso, aqui eu vou colocar o VESA. Eu estou numa máquina virtual e ele já vai ser suficiente para funcionar. Então, o DeShorg é isso que eu vou instalar. A barra invertida sempre ali, eu coloco, né? Agora, do Gnome. O Gnome, isso aqui é muito pessoal, o que vocês vão colocar. A base dele é Gnome Session. Gnome Shell. Eu vou colocar essa lista na descrição, tá? Aliás, eu vou escrever um post com esse tutorial também. Coloco o link aí na descrição. Sempre leiam a descrição dos meus vídeos, tá? Eu vou fazer um post no meu blog. E vou colocar lá para vocês copiarem, colarem, se quiserem, tá? Então, Gnome Session, Gnome Shell. Aí tem o Gnome Keyring, que é aquele chaveiro, né? Do Gnome, para armazenar as senhas, chaves. E tem o LibPan Gnome Keyring. Aqui está dificultando, porque eu estou sem o autocomplete. Dessa parte já foi. Aí eu vou instalar os utilitários que eu preciso. Aliás, eu preciso do Gdm3. O Gdm3, eu não anotei nada que eu estou instalando aqui, eu estou instalando de cabeça, tá? O Gdm3, que é o gestor do display lá, né? O que dá aquela telinha de login. Aí depois do Gdm, eu vou instalar os utilitários. Gnome Terminal. Vou instalar o Nautilus, que é o gerenciador de arquivos do Gnome, né? Depois do Nautilus, vou instalar o Gnome Online Accounts. Esse aqui eu sempre uso. Não é fundamental. Esses que eu estou instalando aqui agora não são fundamentais para o Gnome subir, tá? Mas não dá para fazer muita coisa sem o Terminal e sem o Nautilus. O Online Accounts é porque eu uso para poder montar a Google Drive. Eu gosto também de instalar o Gnome Twix. O resto aqui é tudo opcional. Vou instalar o Gedit. Já vou instalar o Firefox. E aí, na mesma linha, por fazer parte do mesmo pacote, eu vou colocar o Firefox. Eu não lembro o nome do pacote do Firefox. Espera aí que eu vou conferir aqui. É Firefox. L10N. É porque tem programa que coloca I18N, L10N. Podia padronizar esse negócio também. Aí, vou colocar PT-BR. PT-BR. A barra invertida aqui. Deixa eu ver se eu vou instalar mais algum programa aqui logo de cara. Eu acho que não. Colocar o H-top que eu gosto de usar. E o NeoFet. Só isso. Então, vamos lá. Na hora que ele começar a instalar, eu vou pausar a gravação de novo. Vai instalar um monte de pacotes. Vai instalar 751 pacotes. Vai baixar 465 MB. Eu vou dar uma pausa aqui e volto daqui a pouco. Já fiz o reboot na máquina. Depois que ele terminou a instalação. Estou esperando começar o GDM. E aqui está o GDM. Gnome Display Manager. Vou colocar minha senha. Legal. Eu vou abrir o terminal. Para a gente ver algumas coisas aqui. Primeira coisa. É o consumo de RAM. 469 MB. Está um consumo bacana. Deixa eu... Eu acho que eu já instalei. Não sei. Espera aí. Deixa eu ver se eu instalei. Sudo apt install. Fontes Cantarell. E fontes Fantasic Sans. Que é a que eu uso no terminal. Beleza. Estou com as fontes instaladas. Eu vou dar uma pausa no vídeo de novo. E vou voltar com a resolução correta. Ajustei a resolução. Ajustei o gravador da tela aqui para poder pegar o retângulo da máquina virtual. Bom, eu vou abrir o Gnome Tweaks aqui e vou começar a otimizar o sistema. Eu vou remover as animações. E nos espaços de trabalho, ele não tirou as animações aqui. Um problema aqui, ele não está pegando o clique. Espera aí, deixa eu ir no teclado aqui. Eu estou com algum problema na máquina virtual que ele não está desativando as animações. Mas não tem problema. Eu faço isso depois. Espaço de trabalho, eu vou colocar estáticos. Vou colocar só dois. Tá. Ele não pegou o clique mesmo ali. Tá. Eu corrigi. Eu tive que reiniciar a máquina. E no Virt Manager, eu troquei o vídeo de QXL para o driver virtual. Então, eu vou remover as animações aqui. Aí, na hora que eu aperto o dash, ele já não faz mais animação. Aqui está meio estranho, porque a máquina é virtual, né? Então, eu vou nos espaços de trabalho e já está configurado com dois lá. Então, eu vou fechar o Twix e vou abrir as configurações. E aqui nas configurações, eu vou... No Bluetooth não está ativado, porque não tem nenhum dispositivo Bluetooth. Vou na pesquisa. A pesquisa é o seguinte. Como eu não tenho muitos programas instalados aqui, então só os arquivos e o terminal que usam a pesquisa. Eu posso fazer duas coisas. Ou eu desativo isso aqui. Quando eu fizer alguma busca, ele não vai procurar nos arquivos nem no terminal, mas ele vai procurar nas configurações. Por exemplo, se eu digitar som aqui, ele vai procurar nas configurações. Ou eu posso desativar a pesquisa de uma vez por todas lá em cima. Nesse caso, se eu digitar som aqui, ele só vai me mostrar alguma coisa. Se existir um programa que tem alguma coisa a ver com som, ele não procura nas configurações também. Então, eu vou deixar a pesquisa ativada, mas vou desativar os programas, porque me interessa pesquisar só pelos programas e pelas configurações. Aqui, eu não preciso fazer mais nada. Eu vou voltar lá no Twix, porque tinha mais uma coisa que eu precisava fazer lá. Já que eu instalei a fonte Cantarell, ele já deve ter ativado, porque é a fonte padrão desse tema aqui. Vou aqui no Twix, nas fontes, ele já pegou a Cantarell. Vou otimizar aqui para telas LCD, deixar o hinting assim mesmo. Fator de escala, eu vou colocar 0,88 mais ou menos. Que ele diminui um pouco as coisas na tela ali para ficar mais confortável com essa resolução, tá? Então, aqui é isso. Aí, eu vou abrir o terminal de novo. Já vou colocar ali nos favoritos, lá de uma vez. Bom, aqui no terminal, eu vou ver o consumo atual de memória. Tá 468, 460 mais ou menos ainda, né? Porque não mudou nada. E agora, nesse momento, eu já estou com o sistema do jeito que eu uso lá naquele notebook. A diferença é que lá eu tenho meus programas instalados, né? Tenho meus editores de texto, tenho o Spotify lá, o cliente Spotify, tem várias coisas. Mas as coisas que iniciam junto com o sistema estão aqui. Por exemplo, eu ainda posso pegar, ó... Como o sistema está muito enxuto, não tem quase nada, eu não preciso desinstalar muita coisa aqui. Ó, se eu for aqui no menu dele, todos os programas não tem nada, tá vendo? Ó, tem o Firefox aqui e o sistema está enxuto. SudoSystem CTL, deixa eu só conferir aqui se ele está com o serviço de Bluetooth ativado. Não, deixa eu ver se ele tem alguma coisa do CUPS. Também não. Eu posso remover o CUPS. E o Bluetooth. Bluetooth não está instalado, CUPS não está instalado. Deixa eu ver se o BlueX está instalado. Não tem nada instalado aqui, vocês viram o que eu instalei, né? O BlueX estava instalado. Então, vou desinstalar ele aqui. Agora o resto que precisa fazer nesse sistema é instalar LibreOffice, Inkscape, GIMP, programas que eu uso aqui, né? Que eu não vou fazer, porque essa é uma máquina virtual que eu criei só para mostrar isso para vocês. E eu espero que tenha dado para vocês verem o que eu faço aqui no sistema. Toda vez que eu vou usar o Gnome Shell com Debian, eu faço a instalação desse jeito. É bom eu avisar para vocês que eu não recomendo o uso do SID para todo mundo, tá? Essa instalação vocês podem fazer do mesmo jeito no Buster. A diferença é que vocês vão ter o Gnome 3.30, que eu estou usando em uma máquina aqui também. O SID, dependendo do que você fizer, especialmente se você usar ambientes desktop que tem muita coisa, como o Gnome, vocês podem quebrar o sistema, tá? Tem uma série de cuidados que tem que tomar. Então, se forem usar o SID, tomem muito cuidado. Tem uma página de recomendação para usuários do SID, que eu vou deixar na descrição. Deixa eu aumentar a fonte aqui, que faltou explicar uma coisa para vocês. Deixa eu aumentar o tamanho dela aqui. Vou colocar 24, um pouquinho mais. Tá bom assim. Beleza. Uma hora eu reclamei que eu não sabia se era Firefox, L10N, I18N. Tem uns outros sistemas, por exemplo, eu uso muito Fedora também. Se pegar o LibreOffice aqui no Debian, é LibreOffice, se eu não me engano, é L10N, não lembro se é I18N. E no Fedora é LengPack, e aí você põe lá o PTBR, o outro idioma. Então, é meio difícil lembrar às vezes. Mas eu só queria falar para vocês isso aqui, o I18N, Internationalization. E o L10N, Localization. Por que é I18N? Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 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 seis. E eu não precisava contar, porque o editor mostra a coluna que eu estou, agora eu estou na coluna 21. Então, Internationalization tem 20 letras. Então, entre o I e o N, tem 18 letras. Por isso que o pessoal chama de I18N. Só a título de curiosidade para quem não sabe disso. E o Localization é a mesma coisa. Eu tenho, estou na coluna 13, então quer dizer que eu tenho 12 letras. Isso quer dizer que entre o L e o N, eu tenho 10 letras. Então, eu tenho L mais 10 letras, mais um N, L10N. Então, o pessoal criou essa abreviação assim. O I18N para Internationalization e o L10N para Localization. Só uma curiosidade para vocês aí, para quem ainda não sabe. Então, é isso, pessoal. Eu terminei de configurar o sistema aqui. O resto é instalar programa e usar. Mas, os serviços que carregam, que iniciam com o sistema, já estão prontos aqui. E é dessa maneira que eu faço a minha instalação, certo? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Grande abraço e até logo, pessoal. Valeu! E aí E aí